Senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Eu quero hoje pedir, presidente, à mesa que coloque, de acordo com o regimento, em caráter de urgência, a votação do projeto de minha autoria, que foi aprovada no Senado, foi aprovada na Câmara, com algumas modificações, e que aqui, com o relator, o relator senador Waldir Raup, acatou a maioria das modificações feitas pela Câmara, e é um projeto que moraliza, que estabelece rigor na criação, na fusão e na incorporação de novos municípios. Na verdade, se esse projeto já fosse lei há algum tempo atrás, senador Cacildo, mais de 2.800 municípios não teriam sido criados. Municípios, por exemplo, como Borá, lá em São Paulo, tem 980 habitantes. E nós estamos estabelecendo não só a necessidade do estudo de viabilidade econômica, se não houver viabilidade econômica, não cria município, e se a criação do município prejudicar ou tornar inviável o município mãe, também não é criado. Depois, portanto, do estudo de viabilidade, é que se faz o plebiscito e estabelece critérios claros de número de habitantes, mínimo por cada região, e, portanto, ao contrário do que alguns noticiam, não é um projeto para abrir, digamos assim, a porteira para fazer uma farra de criação de municípios ou de fusões e de incorporações. Ao contrário, vai ser a primeira vez que vai haver uma lei que realmente estabelece com rigor os critérios para isso. Tanto é que nós fizemos o levantamento, senhor senador Cacildo, hoje, dos pedidos que existem para a criação de municípios, e são muitos, e é o governo federal que autoriza, somente 180 localidades teriam condições de se transformar em município. Então, e os 2.800 que foram criados, baseados nas normas atuais, não existiriam se esse projeto já fosse lei. Então, eu quero, portanto, reiterar aqui o presidente Jorge Viana e apresentei esse requerimento com assinatura praticamente de todos os líderes, o líder do PMDB, do PSOL, da minoria, do PCdoB, do PSB, do Democrata, do PDT, do PT e do bloco formado pelo PTB, que é o Bloco União e Força e outros partidos. Então, não é possível que a gente não seja capaz de explicar para a opinião pública, principalmente para a imprensa, de que não é como apregoado que esse projeto seja uma espécie de facilitador da criação de municípios. Pelo contrário, ele é um projeto que estabelece rigor, claro, e por normas exigentes para que possam ser criados, portanto, novos municípios, ou fazer a fusão de distritos com municípios, porque às vezes tem casos em que uma cidade ou um distrito de um município é colado no outro município distante da sede e vive usando, por exemplo, recursos do município vizinho, quanto à escola, quanto à saúde pública, enfim, todos os serviços do outro município. Então, se existe uma situação dessa, por que não incorporar essa área do município ao município que ele está colado? Então, isso facilitaria, desde que, está na lei, está no projeto também, a saída desse pedaço aí não prejudicasse a viabilidade do município a que ele pertence. Então, de nenhuma forma, esse projeto é facilitador ou abre porteira para se fazer uma enxurrada de criação de município. Repito, somente 180 têm condições dos que estão pedidos aí, 180 que têm condições, por esse projeto ser aprovado e transformado em lei, de serem criados. E eu acho que é um tema muito importante. Nós temos municípios, principalmente na Amazônia, que são até maiores do que alguns países. Por exemplo, Altamira, no Pará, Caracaraí, lá no meu estado de Joraima, são municípios enormes em que a sede fica numa ponta e os vilarejos a uma enorme distância da sede. Então, nós temos que pensar isso, lógico, com os critérios que estabelecem aqui população, viabilidade econômica e outros. Assim, não terá, portanto, a criação de um município, como existe no maior estado do Brasil, que é São Paulo, um município chamado Borá, com 980 habitantes. Então, chega a mil, não tem nem mil habitantes. Então, esse é um município inviável. Então, precisa até ser incorporado a outro. Nós precisamos, sim, ter coragem. Nós somos uma federação onde tem que haver o equilíbrio das desigualdades regionais, eliminar as desigualdades regionais e um dos caminhos é esse. E não cria despesa para o governo federal, não, como estão dizendo aí. O que vai acontecer vai tirar do FPM. Então, é dividir o que já existe, não tem nada do governo federal aumentando despesas. Poderia até haver, porque não há interesse do governo federal em desenvolver harmonicamente as regiões, mas nesse projeto não há nenhum aumento de despesas para o governo federal. Ao contrário, vou dizer um exemplo aqui. Se um município X recebe X mil ou X milhões do FPM, ele vai ter que dividir esse dinheiro com o novo município criado. Então, não tem nenhuma complicação e só faz realmente clarear e estabelecer rigores para aprovação. Então, eu já encaminhei a mesa, estou aqui só com... fiz referência à liderança e peço, portanto, à mesa a agilidade nesse sentido. Eu cumprimento... Eu cumprimento...